E sejam bem-vindos a mais uma leitura de artigo. Hoje eu vou ler, devido à discussão recente do vídeo do Sacoarema, eu vou ler um artigo que eu escrevi em 1º de abril, por ironia da data, definindo o livre-mercado. Existe uma discussão se o livre-mercado realmente existiu ou não, até mesmo o exemplo que mais comumente é usado aqui no canal, do Nots Are Wild Wild West, que é a da corrida para o oeste americana, em que alguns argumentam, não de maneira infundada, que existia um protecionismo tarifário no mercado externo, ao mesmo tempo que existia o livre-mercado no mercado interno, certo? Então eu vou fazer alguns esclarecimentos usando esse texto que eu já havia feito há uns meses atrás, para lançar um pouco mais de luz nisso daqui, que é justamente dar o que eu sempre falo para a gente fazer, que é uma definição, criação de um conceito. Inclusive, essa semana, eu estou pensando em começar a gravar isso em vídeo, porque enquanto o meu vídeo respondendo Sacoarema em polêmica, tem 2.700 visualizações, né? Que relativamente ao padrão de visualização do meu canal, relativamente à média é muito alta, né? O pessoal gosta de treta. Lives do Mário Ferreira dos Santos explicando filosofia, aparentemente, só teve algum engajamento na primeira live e depois caiu miseravelmente. Então, eu vou fazer no formato de vídeos, que nem eu estava fazendo os vídeos da leitura de A Vida Intelectual do Padre Sertilandes, e hoje eu vou falar sobre esse pequeno texto, na verdade, que eu defino no livre-mercado. Então vamos lá. Livre-mercado se define pela ausência de intervenções estatais no sistema econômico de mercado, assim como o equilíbrio pode ser parcial em mercados específicos ou geral de todos os mercados. Por intervenção econômica, entende-se todo tipo de regulamentação compulsória que gere distorções alocativas, como as previstas pelos manuais de microeconomia e pelo Power & Market do Rothbard, que ele estipula os tipos de intervenção, que pode ser uma intervenção binária, uma intervenção triangular. Uma intervenção binária é uma relação direta entre o Estado e o indivíduo, e uma intervenção triangular entre uma relação econômica na qual o Estado entra com um terceiro, seja estipulando regras compulsórias de cima para baixo, seja estabelecendo limites de preço, entre outras coisas, certo? Se vocês quiserem vários tipos de intervenções que são abordados, ou pelo menos os principais tipos de intervenção, acompanhem a minha playlist, que já terminou de microeconomia 1, que eu mostro os princípios gerais da economia, tá? Sigamos. Então, essa intervenção é todo tipo de regulamentação compulsória que gere distorções alocativas ou propriamente a doação do Estado dentro do mercado, emitindo moeda, aumentando gastos e por aí vai, certo? Enfim, essas distorções são previstas pelos manuais de microeconomia, e essas distorções ocorrem na ordem do mercado, fazendo distorção de informação, conhecimento e por aí vai. O livre mercado é um conceito que antecede o iluminismo, apesar de ser vulgarmente chamado de liberalismo econômico. Ele foi defendido por monges pós-escolásticos antes mesmo de protestantes e liberais advogarem por sua causa, como diria, por exemplo, Max Weber. Na realidade, você já tinha lá o Juan de Lugo e o Juan de Mariana defendendo ideias de livre mercado, justamente por eficiência econômica, sendo precursores da economia política. Portanto, não se pode chamar de liberalismo, liberalismo econômico, o livre mercado. Apesar de haverem pontos de convergência entre o individualismo liberal e a ordem orgânica do mercado. Mas é muito mais uma questão da individualidade da pessoa humana do que o individualismo no sentido moral. Alguns argumentam que o livre mercado não existiu na prática, apenas como conceito teórico. Contudo, todo ente da razão se refere a um fenômeno em ato, potência ou imaginário e, enquanto ente, apenas um conceito mental que se refere a um fenômeno que pode ou não ser real em ato. Por outro lado, vale notar que se há graus de liberdade econômica verificados na história, então existiu e existe livre mercado, mesmo que de forma parcial. Alguns argumentam que em monarquias orgânicas de mercado, como no desenvolvimento econômico americano e na Islândia medieval, o livre mercado geral existiu. Mas isso não é necessário para provar a existência histórica do livre mercado, visto que uma existência parcial já basta. Mas se existem graus de liberdade econômica, então o que os defensores do livre mercado defendem é a maximização da liberdade econômica, de acordo com as restrições pressupostas no discurso, e suposto é de se esperar que uma economia de mercado pura seja a forma mais geral possível de livre mercado. Mas poderíamos dizer que intervenções são uma forma parcial de livre mercado? Para responder essa pergunta basta retornar ao que fora descrito nos parágrafos anteriores, isso é, de que o livre mercado pode ser relativo a mercados específicos também, em um certo grau também. Lógico que quando você tem essa, quando você tem distorção em outros mercados, você vai gerar uma assimetria nos mercados de forma geral, né? Portanto, se você realmente quer ter uma liberdade econômica consistente, é necessário que você tenha o maior número de mercados possível, sendo sem intervenção, né? A ausência de intervenção estatal. Enquanto outros podem sofrer intervenções e regulamentações compulsórias? Ora, se o livre mercado parcial se refere a um contexto diferente daquele que houve intervenção, então pode-se dizer que não. Por outro lado, quanto menor for a liberdade econômica, maior a possibilidade de um mercado correlacionado ser afetado por uma distorção alocativa. Isso daqui também é explicado no meu texto lá, problema do contrafactual, né? Problema de estimação do contrafactual na economia, que procede da intervenção no mercado relacionado, né? A distorção alocativa que afeta esse outro mercado. Suponhamos que X1 e X2 sejam bens substitutos e que um tabelamento de preço mínimo no mercado de X1 gere uma sobreoferta do bem, de modo que a demanda por X2 aumente em proporção ao excedente não absorvido de X1. Se a demanda aumenta a qualquer preço dado e na alterada oferta, o preço P2, né? O preço do bem 2, tende a aumentar e a cesta pende para um aumento no consumo de 2. Então, o X2 vai aumentar e o X1 vai diminuir. É uma redução no consumo de 1. No caso contrário, se o preço máximo estabelecer um excedente de demanda, a produção de X1, somatório dos produtos da firma produtora de X1, se torna insuficiente para suprir a demanda excedente, de modo que X2 e talvez outros mercados diminua para que os fatores sejam realocados para aumentar a produção de X1. Ou seja, gera-se perda de bem-estar em outros mercados na proporção do excedente de demanda e pela limitação do grau de substituição do emprego dos bens de capital. Ou seja, grau de mobilidade de capitais em termos mais ortodoxos, digamos assim. Isto é, quantas ferramentas podem ser realocadas da produção de um bem para o outro. Isso tudo sem contar com outras formas de racionamento de demanda e vazioamento de estoques. No caso de complementares, os efeitos no complemento de X1 são os mesmos que o efeito causado pela intervenção no mercado do próprio X1, porém em proporção ao grau de complementaridade. No caso de substitutos, o grau de substituibilidade faz esse papel de ter uma proporção de 1 para 1 ou menor, ou maior também. É evidente que a mensurabilidade desse impacto pode ser aproximada por estudos de elasticidade cruzada dos bens relacionados, exatamente porque o sinal da elasticidade cruzada vai te dar informação se eles são substitutos ou complementos. Assim como índices de liberdade econômica podem ser aprimorados, mas nenhuma ferramenta analítica pode ser efetivamente desenvolvida sem uma conceituação que estabelece quais parâmetros devem ser considerados. Essa é a minha primeira tentativa de fazê-los em relação ao que chamamos de livre mercado. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, já vou ter que vazar, porque eu vou ter que ir para o trabalho e tamo junto. Fui.